O campeonato italiano está se afunilando e a Juventus vai tentando defender a sua liderança a qualquer custo. O problema é que no meio de tudo isso, tem nada menos que decisões na Liga dos Campeões e na Copa da Itália. Então meus amigos, se preparem que hoje o negócio vai pegar fogo, tá? Não há mais um episódio do Modo Carreira. E aí, boleiros? Beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Oziel que vos fala. E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal porque hoje tem, hein? Hoje é jogo decisivo atrás de jogo decisivo. Episódio maiúsculo. Já começamos visitando o Anfield aqui na Inglaterra para enfrentar o Liverpool nas oitavas de final da Champions. É isso mesmo, cara. A gente passou em primeiro e aí está nosso pagamento. Pegar o Liverpool. Só isso. Os caras passaram em segundo no grupo que tinha o Barcelona, mano. O favoritismo aqui é dividido. Não tem favorito em um confronto como esse, velho. O primeiro jogo da gente é fora de casa e a gente vai tentar fazer a nossa parte aqui e tentar levar a decisão para o Allianz Stadium, né? Quem sabe com uma vitóriazinha que seria ideal aqui para a gente, né, velho? Força máxima, claro, para cima deles. Façam suas apostas porque aí vem as duas equipes. Os Reds estão escalados para o jogo, meus caros. Com o Alisson Van Dijk, militão, Alexander Arbel de Norris pela esquerda, Fabinho, Toni Kroos, Parejo, Valverde, Darwin Nunes e Rafael Leão, cara. Um time que mudou horrores nas últimas temporadas. Mudaram muito esse time do Liverpool e é um time que tem grandes valores, né? Mudaram, mas o time está no mesmo nível, senão melhor. E vocês, meus amigos, nos ajudem a melhorar o canal, mudar para melhor também, deixando o teu like, compartilhando esse vídeo, chamando a galera para conhecer. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, inclusive lá na Twitch, que a gente faz as lives jogando o modo carreira. A gente grava lá e traz para cá. Se você quiser participar ao vivo das gravações, o link está na descrição aí, tá? E também tem um link na descrição do nosso grupo do WhatsApp, que você recebe as notificações ao vivo. O WhatsApp é um grupo que só serve para eu mandar as notificações, ó galera, lá e vai começar a tal hora. Chega lá. Vambora. Já chega a Juventus. Chiesa. Invadiu. Ajeitou. E faz o primeiro gol a Juve. Nem o torcedor mais otimista esperava que a Juventus abriria o placar aos 5 minutos de jogo. Tá lá dentro com o post-it, que vem sendo extremamente importante nessa temporada. Numa jogada individual do Chiesa, que chamou o Arnold na velocidade, botou na frente e tocou para o Cochite se adiantar. Ao Van Dijk fazer 1x0. Vai Chiesa. Isso Chiesa, isso Chiesa. O Arnold perdeu. A bola vem com o Caio Jorge, ele deixou o Chiesa. Tem gente na área, ele cruza. O toque de cabeça vai entrando. Respeita esse time, moleque. É 2x0 o gol da Juve. O Cochite tá botando o Liverpool nas cordas. Jogada de muita velocidade. O Caio Jorge viu o Chiesa passando em velocidade. O Chiesa deu tapa e o Cochite de cabeça no cantinho. Tira totalmente ali do Alisson e faz o 2x0. Vambora. Boa, Hakimi. É isso aí, é a Liga dos Campeões. É bola pra frente, pô. Bola com o ídolo do Liverpool. Mas que tá com a camisa da Juventus. Lá vem Mohamed Salah. Deixou na frente. Cochite. Tira da marcação, enche o pé e pega o Alisson. O jogo é do Cochite, já ficou claro, né, mano? Jogada do Pogba. Meteu o Elastique. Boa jogada, golaço. Tá lá dentro Mohamed Salah e comemorou, hein? Comemorou. Confesso que eu tentei não comemorar, mas eu apertei o botão errado, pô. Tá aí. Tá explicado. Tá lá dentro, triangulação absurda. E a Juventus vai aplicando uma goleada no Liverpool. Pelo menos pra mim 3x0 goleada, né? O jogo jogando fino dela fino. O Chichite abriu. Pogba deixou Salah. Alá. 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 Alá Salah. É mais um dele. É mais um dele. E Pogba pra ele. E Mohamed Salah não perdoa. Nem o próprio ex-clube, né? Nem o próprio ex-clube ele perdoa. Bateu tirando e fazendo 4x0. Por essa nem eu, nem você, nem ninguém aqui esperava, não. Se a gente leva esse placar, a gente pode se dar o luxo de botar um time misto. Mas eles vão chegando. O chute de Diogo Jota. Caraca. O primeiro toque na bola dele no jogo. E o Diogo Jota diminui. 4x1. Caiu o Jorge pra Chiesa. Ele tá querendo o jogo. Ele tá jogando demais. Chiu ao com ela. Deixa com o KJ. Lá vem o Caio Jorge. Na passada, na passada. Tocou. Pra Kostich. O Alisson conseguiu fechar o ângulo. Ia ser mais um gol. Salah. Arrisca de fora. Meu Deus. Explodiu na travessia. Uma pintura. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um. O tapa saiu. Chiesa. Enche o pé. E olha aí o Alisson nessa reta final segurando 4x1. Vou botar pelo menos pro Lucas bater o escanteio. Pra dizer que ele pisou no jogo. E ainda vai vir com ousadia. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Acaba o jogo. Fim de papo. Surpreendentemente a Juventus aplica uma goleada de 4x1 no jogo da ida. E a gente chega o forradaço pra volta. A gente vai chegar bem demais. Não tem nada terminado ainda. Não tem nada classificado ainda. Mas encaminhado tá. Isso não dá pra negar. Cheia de moral na Champions. A Juventus volta os olhos agora para a Liga. Vamos enfrentar o Verona. A gente vai com um time misto pra essa partida. Com direito a Schlotterberg, Danilo, McTominay, Xavi Simons, McKean e Lucas Moura no time titular aí. Porque depois dela teremos confronto contra o Milan. Do outro lado a gente tem um time com os principais jogadores sendo o Hergost, Verdi e por aí vai. Mas é um time também que a gente chega com um grande favoritismo. Lá vamos nós então meus amigos. Além de tudo o jogo é na nossa casa né velho. Então vamos pra cima deles porque hoje o Elas Verona não pode ter vez. A gente tem que amassar, tem que jogar bem e tem que ganhar bem esse jogo aqui cara. Manter a boa fase. Já ia falar a boa zica. É porque isso tá me fedendo a zica né. Mas manter a boa fase. Essa é a ideia né. Vamos ver. Limpou o Elite e fez um a zero pro Verona. Aparentemente isso é cão mesmo hein. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bilic. Na ultrapassagem do Chiesa. Pra fazer o gol. Meu Deus ele bateu pra fora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Chegam eles de novo. E pega o goleiro. Verdi. O Hergost bateu. Pega o goleiro. Caramba. O Elas tá mais perto do gol hein. Pode ser que eu tenha feito uma secada inversa agora. Porque lá vem nós. Chaves Simons é mano. Hum, saímos errado. O Chesney salva. Passou direto ali mano. Que isso. Meu amigo. O time titular tá pior com o resto. Bateram direto. Saiu errado o time. Foram pra mais um chute. Mais uma defesa de Chesney. Impressionante mano. Acho que o Fifa escuta eu falando. Sobrou pra eles. E o Chesney tá salvando o 2x0. A gente não consegue jogar no segundo tempo com o time titular. Toque de cabeça. Só dá pro Verona. A Juventus não está em estado de choque. A Juventus tá em estado de choque moleque. Mais uma tentativa deles vai pra fora. Salah. Caio Jorge conseguiu espetar com o Pogba pra Chiesa. Vai pro chute. Pegou o goleirão. Boa jogada. Pogba deixou Chiesa. Não consegue né Moisés. Saíram errado hein. Saíram errado. O tapa. Faz o gol. Nem o câmera viu bicho. Foi tão rápido que nem o câmera viu. A Juventus com o time titular no segundo tempo. Veio por tudo ou nada na reta final. E faz o golzinho. Que pelo menos empata o jogo né. Ficou esperto ali o McKinney. Conseguiu tocar. Com o x de primeira Chiesa a gente estourou. Vamos lá. Vamos lá. O nosso time deu a win velho. Essa é a verdade. Vamos lá. Tá todo mundo loucamente indo pro ataque. Chiesa. Deixou com o Pogba. E o all in valeu a pena. E o all in valeu a pena. Isso é Juventus. This is Juve. Meu Deus do céu cara. Que jogo foi esse meu irmão. O câmera tá comemorando velho. O câmera derrubou a câmera aí ó. Perdeu. Perdeu o primeiro gol e derrubou a câmera no segundo. Ah. Eu não tenho o que falar cara. A Juventus faz o gol no último lance. É isso. Eu não tenho o que falar. Jogando no ultra ofensivo. All in. Tomando um ataque antes. No último lance. E o Pogba é o nome do gol. Pô. Vamos. Meu Deus. Acabou-se. Acabou. Vence a Juventus 2x1. Meu Deus. Um dos jogos mais emocionantes da temporada velho. E aí eu tenho que ser sincero. Não merecemos vencer não. Mas pode ser que tenham tido na sorte de campeão. Espero que tenha sido né. Vamos ver. Ainda não mereceu ganhar não mano. É agora então hein meus amigos. O time vem de vitória. E vamos tentar fazer com que isso empolgue ainda mais para a semifinal da Copa da Itália. Caramba mano. Que abertura bacana no pianinho ali da nossa Copa da Itália. Vamos lá então né. Super clássico. Valendo uma vaga na grande final. Entre Mila e Juventus. Nós que somos os atuais campeões. Lembrando que teremos duas partidas tá pessoal. O primeiro jogo será aqui no Allianz Stadium. Na nossa casa. E o segundo jogo obviamente vai ser lá no San Siro. Então vamos tentar fazer aqui um resultado positivo bacana. Para a gente conseguir já dar uma adiantada nessa nossa vaga né. Essa que é a ideia. Vamos para cima. Vamos com o time mexido tá galera. Danilo, Schlotterbeck titulares aí na defesa. McKinney e Di Maria na meio de campo. E no ataque nós teremos Luquita da galera e Milik. O time titular. Porque o time está cansado da última partida. E não é à toa né. Depois daquele jogaço. Do outro lado manhã é o goleiro deles. Balotouré, White, Gabiá e Florenzi. Já posso adiantar para vocês. Ó. Ben Nasser, Krunich, Ward, Prowse. O time deles também é místico tá. E no ataque Rebite, Voland e Edwards. O time do Milan também é místico. Os dois vindo com um time um tanto alternativo aí. Possivelmente vão se encarar com times titulares no jogo da volta né. Rolala, pelota meus amigos. E lá vamos nós. Ó o Luquita, ó o Luquita já atirou. Já atirou, vai pra onde? Jogada brasileira hein. Danilo com ela. Acelerou. Milik. Pra dar aquela tirada e fazer um a zero. A Juventus tá se especializando em começar a mil por hora bicho. É mais uma vez o time da gente fazendo o primeiro logo de saída Numa jogadaça pela esquerda ali Entre Danilo e Lucas, assistência E o Milik deu um tapinha e sabe muito, né? Tirou do goleiro O tapa na frente aqui, bolão pra Danilo Não sei como ele veio parar aqui, mas tá na cara do gol e fez Começa a vassaladora Juve E o Danilo é gol brasileiro Faz o segundo da beca senhora Contra-ataque fulminante pra cima do Milan Eu realmente não sei o que aconteceu Que o Danilo virou o centroavante do time Tá lá dentro, só sei que é gol McKinney pra Di Maria O Di Maria tentou a colocada Mas errou o alvo Só dá Juventus Boa Luquita Jogada no meio Di Maria É de pé em pé É toque-me-voe É do vier pra cá que eu vou pra lá Não tem jeito É a Juve passando por cima, mano Já faz o terceiro gol do jogo nesse segundo tempo De pé em pé Grande assistência do Di Maria E gol do Milik 3x0 Fora o baile, meu Deus do ano Fora o baile Juventus e a arte de passar mal contra o Elas Verona E destruir o Liverpool e o Milan Impressionante Voltou pra eles O Chesney defendeu de novo Não importa o jogo, né Não importa se a gente tá perdendo ou se tá ganhando O Chesney sempre salva Mais uma vez eles chegaram e o Weathers bate pra fora E acabou Fim de jogo A Juventus Amassa o Milan E consegue um 3x0 no jogo da ida Assim como na Champions Na Copa a gente consegue também um jogo da ida Espetacular, né Uma vantagem gigante Que nos coloca em ótimas condições De jogar a final dessa Copa da Itália Pelo segundo ano consecutivo Vamos pra cima Mas assim como a gente tem que esquecer os maus momentos aqui Pra focar na liga Nos momentos de euforia também Vamos esquecer essa última vitória E focar agora porque vem Sampdoria pela frente Pelo campeonato É, meus amigos Do outro lado nós temos um time muito bem organizado Um jogo que vale muito Porque a gente não pode mais perder pontos O Milan está cada vez mais se aproximando da gente Já estamos vendo ele pelo retrovisor aí E a gente quer se manter na liderança, né Principalmente porque nós teremos uma sequência agora De 3 jogos de liga Sem nenhum jogo no meio de semana Então é tentar aproveitar Essa vaguinha que a gente vai ter no calendário Pra fazer nosso nome aí E conseguir 3 vitórias, né velho Essa é a ideia E a primeira delas começando aqui em casa Contra a equipe da Sampdoria O time deles que tem bons nomes Como o brasileiro Paulinho, o ex-Vasco Tem o Gabiadinho lá na frente Tem o Gelson Martins no time também Harry Wintz e Stottenham Holgate também Butler não é o goleiro É um time interessante, cara E do nosso lado a gente vai ter duas mudanças aí Caio Jorge no ataque E McTominay sair titular hoje Pra dar uma poupada no Locatelli Jogada deles E abre o placar a Sampdoria Acertou um chutaço ali de fora da área E fez 1x0 a equipe deles Vamos respondendo com Chiesa Vai ganhando espaço Deixa com o Caio Jorge Passou pelo primeiro Mas na hora de chutar, né cara Tava caindo já McTominay Deixa com o Salah Caio Jorge se movimenta Recebe, vira, bate Mas é o alvo Caio Jorge O Salah se movimenta Recebe Trabalha com Chiesa Abre o jogo Chiesa A escorada Caio Jorge sai do meio E o Salah Que isso, cara O Salah tirou o possível gol ali, mano É que dominei Pro Salah Agora jogou certo A bola chega pro Caio Jorge E não tem ninguém na frente dele Tá lá dentro Empata a Juventus Com o KJ29 Caio Jorge deixa o dele E a gente entra no jogo, hein Faltam aí 30 minutos ainda Mais de 30 minutos O Salah deu passe Assistência veio do Cochite E o Caio Jorge de primeira Encheu o pé pra empatar tudo Vamos em busca da virada Cochite com a bola Vai, Salah Vai, Salah A bola é pra ele Mohamed Salah Pra virar Olha Tá lá dentro Olha, Salah Meus amigos Não fazia um bom jogo Tirou um gol Tava acertando nada Mas é o Salah, né, cara E uma hora a bola cai E ele guarda O Cochite faz mais uma grande jogada O Salah traz pra direita, né E bate pra virar o jogo Bola veio aberta Lá vem o Paulinho Fica com a gente Boa Chave Simons Entrou aí no segundo tempo Pra dar uma Uma agitada no meio campo Conseguiu ganhar Boa, boa, boa Chega no Shewell Ele trabalha com o Chiesa Caio Jorge recebe Pra fazer mais um E cravar os três pontos Da Juventus Um jogo que tava se desenhando Para um drama Mas Caio Jorge e companhia Não deixam Faz o terceiro gol no jogo E a gente Abre uma boa vantagem, velho Uma boa jogada Começou com o Chave Simons E a assistência Veio aí do Chiesa, né Caio Jorge Fez o que tem que fazer Mas chega a Sampdoria Ajeitada vem Chiesa e pega na primeira Na segunda Não deu Toma o gol A Juventus no final Porque não pode Não pode ser tranquilo Tem que ter um draminha Chave Simons Já ganhou do primeiro Engatou a terceira marcha aqui Avançou Deu tapa pro Caio Jorge Que pode fazer um hat-trick Ele tirou do goleiro E faz um golaço Tem que respeitar Caio J29 Senhoras e senhores Um baita de um golaço Pra fechar Com chave de ouro A partida Numa jogada de garotos Uma jogada excelente Do Chave Simons Deu um passe na medida E o Caio Jorge Frio Calculista E nojento O nojo Ele tocou E fez o quarto Gol no jogo Nojo de Caio Jorge E aqui acabou A Juventus Vence por 4x2 E garante os 3 pontos Foi um jogo Bem perigoso, né Velho Mas Caio Jorge Que faz um hat-trick E companhia Garantem aí Os 3 pontos da gente Vamos embora Porque a Juventus É mais líder do que nunca Inclusive essa afirmação Acabou se confirmando Mais ainda Porque é o seguinte Vocês estão vendo aí Nós estamos agora 4 pontos Beleza Caiu um pouquinho a vantagem Que era de 5 Mas O Milan já jogou Então o Milan Deu uma vacilada Em um desses últimos jogos E a gente pode fazer Que aqueles 5 pontos Virem 7 Caso a gente vença O jogo agora Contra o Yenova Que é exatamente O vice-lanterna Do campeonato Mas tem um time Com alguns nomes ali Como o Mariano E só ele, né É um time ruim, né Essa é a verdade, velho Mas vocês sabem Que a gente gosta De se complicar Contra esse tipo de adversário Mas vamos lá Hoje vai ser diferente Eu acredito Para esse jogo Eu vou adotar Uma formação mista Nosso time vai ter McKinney, McTominay Milik, Lucas Lá pela direita Schlotterbeck E Danilo, tá Então vai ser um time Até mais reserva Do que titular Mas teremos vários Jogadores titulares Também em campo Isso tudo porque Eu sem querer Meti uma fake news Aí pra vocês, tá A gente vai ter jogo No meio de semana sim E vai ser nada menos Que a volta contra o Liverpool Apesar da nossa vantagem, né Não tem condições De a gente enfrentar um Liverpool Com um time reserva É dar muita margem Para azar Então a gente vai jogar Com um time misto aqui E contra eles A ideia é também Jogar com um time Um pouco mexido Nesse jogo da volta Da Champions Vamos embora então Que vem aí mais um jogo E dessa vez um jogo Que pode nos colocar Com uma vantagem Mais alta ainda Na liderança da Liga Na reta final Seria crucial pra gente Mas eles tentam a primeira E vai pra fora, hein Foi mal Chegam eles Pra batida E o gol E é boa Faz um a zero No erro de saída De bola da gente E o Yenova Faz o gol A chegada deles Com o Galdames E o gol do Yenova Vai se criando Um clima terrível, cara 2 a 0 Com 30 minutos Chega o do Yenova Tocou no meio Meu Deus, cara Que isso Por que que eu fui falar No começo Que era um jogo Teoricamente fácil Não acredito, velho E tá acreditável Eu tenho que ficar calado É o maior secador Da história De modo carreira 3 a 0 Fora o Bayern Por enquanto Vamos lá, cara A gente botou o time Pra cima Eu acredito, hein E você? Se acredita Que lá vem nós Lucas Botou na frente Bateu Mas tá difícil, hein Tá difícil Tá difícil de acreditar, pô Fazendo esse gol Mas tem jogo Na frente Salah bateu Salvou É, meus amigos Tá difícil Mas vamos lá Lá vem Lucas Disparou o Hakimi Que tá em campo Tocou Alguém faz esse gol Pelo amor de Deus, velho A bola não entra, mano A bola não entra Com a bola salah Na ultrapassagem Vem o lançamento Tá valendo tudo isso aí Que esa Pogba na frente E sai o primeiro gol Da gente Vamos lá Nossa, o cara tropeçou Na hora de pegar a bola, velho Tamo nesse nível Jogada veio Uma assistência Pornográfica do Pogba, né, velho E uma finalização bacana Do Koshite Mas é muito pouco ainda, bicho Precisa de mais de dois gols Do time E a gente sair daqui Sem ponto A É um desastre, né Vamos lá Vem a bola com o Lucas Ele gira Pogba Salah De fora O goleiro defendeu Cobrança de escanteio Koshite levantou Schlotterberg de cabeça Temos um jogo Aos 79 minutos A Juventus diminui 3x2 Que partida, bicho Vamos nessa Vamos nessa Vemos pro segundo tempo Pra ir buscar o resultado Eu acredito Gol de cabeça No cruzamento do Koshite O Schlotterberg subiu no oitavo andar E brigou com 3 jogadores E conseguiu ganhar Vamos lá Boa jogada Hakimi conseguiu desarmar Salah Salah Deu tapa De primeira Pogba Isso A bola chega Koshite 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 Premitiu isso Mais assistência de Pogba Mais um gol de Koshite 3x3 Vamos lá E se duvidar Nós vamos buscar a virada Será que veio a virada Mais incrível Dos últimos tempos Cara Não tirei o time Do ofensivo A gente vai tentar buscar Mas quem chegam São eles O Salah Salvou Temos um último ataque Não temos não Viu esse canalha Termina o jogo E a Juventus salva um pontinho Pela circunstância Está bem demais O pontinho aqui Nunca critiquei o Yenuba Grande resultado Um ponto contra eles Está lá Com esse empate A gente consegue manter Os 5 pontos de vantagem Para o Milan Com o detalhe de que Agora são menos rodadas Que a gente precisa segurar Mais precisamente 9 Mas quem a gente vai precisar Segurar mesmo agora É o Liverpool Meus amigos Porque vem aí o jogo Da volta da Liga dos Campeões Lembrando que na ida Nós tivemos um placar elástico Lá em Anfield Nosso time surpreendeu A todo mundo E conseguiu aplicar Um 4x1 Contra os Reds Do jogo de ida Dessas oitavas de final De Liga dos Campeões E agora eles vão vir Com tudo Porque eles precisam Tirar 3 gols Para tentar forçar Uma prorrogação Vamos então Tentar segurar Esse placar Jogar o nosso jogo Claro Buscando vencer Mas sabendo Que nós estamos Como diz o ditado Com regularmente Debaixo do braço Estamos escalados Para o jogo Com o Caio Jorge Chaves Chaves Do lado a gente tem O Liverpool Com Alisson Militão Fabinho Van Dijk Tony Kroos Luiz Dias Eles estão deixando Rafael Leão Diaby no banco Mudaram um pouco O time da primeira partida Arthur será Titular hoje E lá na frente Darwin Nunes Valverde E o Dias Tem o Norris Também ali no time O Arnold Vão vir para cima Vamos ver se a gente segura Salah De fora da área Ele solta o pé Ele que foi um destaque No jogo da ida Mas bateu para fora A primeira tentativa Recuperação aqui Do Pogba Deixou Caio Jorge Fez o giro Na frente De Maria De Magia Abre o placar Para Juventus E vai praticamente Consolidando Nossa classificação Para cima dos Reds O Javi Simons Participou bem Assistência do Caio Jorge E o Di Maria Aparecendo para tirar Do Alisson Mas chega o Liverpool Cruzamento que vem Valverde Tocou para o meio E o Tony Kroos Empata Aos 19 E diz Olha Não tem nada terminado Ainda não Tem jogo ainda Vamos lá Di Maria Olha o Salah Recuperando Botou na frente Deixou com Caio Jorge Para botar o Liverpool De volta para casa E classificar a Juventus Para as quartas De final KJ29 Tira qualquer chance Do nosso adversário Conseguir essa classificação Jogadaça do Salah E o Caio Jorge Mata o confronto 2x1 E agora eles teriam Que fazer 5x2 Praticamente impossível Para o Liverpool Conseguir essa vaga Vamos embora Rafael Leão Rafael Leão na linha de fundo Ele limpou Cruzou E o Luiz Dias Tentando me calar Mas não vou me calar Não vai dar não Eu acredito que não vai dar não Mas vamos lá O Liverpool faz o segundo Empata o jogo Tem mais 25 minutos Aproximadamente de jogo Acho que não vai dar não Locatelli segura Esconde a bola Salah para ele Locatelli Abriu Hakimi Na medida Volta com a gente Hakimi de novo Tem espaço Mas não tem ninguém na área Vai ter que queimar no gol Bateu Pegou Alisson Em dois tempos E para entrar no finzinho Debaixo de aplausos De pé Do nosso estádio Nós temos ele Voltando ao combate Meus amigos Entra em campo Vlahovic Depois de 6 meses de fora O garoto está de volta E aqui acabou A Juventus segura o Liverpool Em 2x2 Eles foram melhores no jogo Mas a gente fez o nosso jogo Segurou E conseguimos essa classificação Na ida Essa é a verdade Conseguimos passar então Pelos Reds Com o placar agregado De 6x3 Foi 4x1 na ida Para a gente 2x2 na volta E nós estamos Nas quartas de final Da Liga dos Campeões E já temos inclusive Adversário Meus amigos A Juventus vai enfrentar Nas quartas de final Nada menos Que o Dinamo de Kev Nós vamos estar pegando A equipe Ucraniana E convenhamos Na teoria A gente se deu muito bem Sem dúvidas nenhuma Na teoria O adversário mais fraco Dentre os 8 times Que estão nas quartas Eles que eliminaram O Barcelona Um dos favoritos Enquanto isso A gente teve Milan caindo Para o Atlético Chelsea caiu Para a Atalanta Que é a atual campeã O Real Madrid Eliminou o City PSG destruiu O Leverkusen O Spurs Despachou o Benfica E a Inter Passa pelo Betis Os destaques Dessas quartas Eu diria que são O Clássico Espanhol Real Madrid Atlético de Madrid E o Clássico Italiano Também Atalanta Internacional E eles que lutem E por aqui A gente vai ter que Se acostumar A começar a jogar Debaixo de uma pressão maior Porque por exemplo Milan está jogando A nossa frente E já diminuiu A distância Para 2 pontos Então a gente pega O Caliri agora Precisando vencer Para manter os 5 de vantagem O problema é que A gente entrou Naquela fase da temporada Do futebol italiano Que temos jogadores Convocados para a seleção Não sei se vocês se lembram Mas no ano passado A gente teve que Chamar jogador de base Para formar o time Senão não tinha gente Para jogar né Por conta disso Por livre e espontânea Necessidade A gente vai estar mandando Um time misto A campo McTominay De Maria Danilo Serão titulares aí E teremos o Vlaovic Saindo de titular tá Não é o Vlaovic Que a gente está acostumado Torcedores calma Está voltando de lesão Está sem ritmo E só deve jogar alguns minutos Talvez meio tempo Mas vamos ver Como é que ele se sai Do outro lado Nós temos um Caliri Que é um time Na teoria Bem mais fraco do que o nosso né Mas Que é um time Que pode tentar Dar uma embaçada Na nossa vida Se a gente não vencer Esse jogo A gente fica Numa situação Muito perigosa Porque a gente ficaria A uma vitória do Milan De perder a liderança Faltando pouquíssimos jogos Então vamos tentar evitar Que isso aconteça né Vamos tentar evitar Uma possível pipocada Porque a gente sabe Que pipocada A gente entende É melhor isso É Vita É Vita Vamos lá E lá vem eles Na primeira tentativa Lá Padua bateu E o Chesney foi buscar Cruzamento veio na área Vlahovic Primeiros toques Na bola dele de volta Vejam como Vlahovic está em Nárnia né Tocou e não passou Mas beleza O Salah passou Recuperou E vai resolver sozinho Boatos Já limpou Chutou E fez Alá Alá Salah Meus amigos Não tem jeito Ele recebe velocidade Tira o goleiro Pra nada E chuta Pra fazer 1x0 Contra o Cagliari Simbora Bola cruzada Sobra deles O Viola bateu De primeira E passou perto Foi a fachada Na área do Costit Meu Deus mano Pegou essa cabeceira Do Bremer Debaixo da trave Recuperamos Vamos lá Salah Sai jogando Com o Di Maria Deu tapa No Costit Chiesa na frente E o Vlahovic fez Mas estava impedido Vai estar deixando O campo agora Vai ser substituído Eu não vou dar Muita margem Pra ele se lesionar De novo A gente tem que ter Paciência nessa volta dele Mas pelo menos Está tentando Participou do primeiro gol Está participando ali Do ataque Ainda está muito perdido No posicionamento Totalmente sem tempo de jogo Mas é uma volta bacana Do Vlahovic Espero que ele continue evoluindo Que a gente vai precisar dele Daqui a umas duas semanas Mais ou menos Jogando o que ele sabe jogar Salah sai jogando Como é que dominei? Aí vem o Milik Esse está Com tempo de jogo Até demais Soltou no Salah Que bolão Pra fazer mais um Alá Salah Faz um segundo A Juventus Salah está jogando Fácil demais Vlahovic Deu Aliás O Milik Deu assistência Com três segundos Em campo O Salah Bateu cruzado Pra fazer o segundo Bola vem na frente Salah Limpou Tentou a mitada Era no outro canto Eu pensei que o goleiro ia sair Mas beleza Saiu mal Di Maria Vai de esquerda Di Maria Acredita na tua perna boa Bombardeio da gente Vai Di Maria É agora Não é hoje não Acho que não é nem agora É agora É agora É agora É o gol do Di Maria Vai sair esse gol do Di Maria Não vai não Falta de chance Não foi Di Maria E acabou Vence a Juve Mais um jogo aqui De campeonato italiano 2x0 Pra cima do Cagli Vitória importante Uma vitória feinha Essa verdade O jogo foi bem mais ou menos Bem michurucazinho Mas veio os 3 pontos E é o que importa A gente se mantém na liderança E se mantém com uma boa vantagem Bem E agora tem mais um jogo de liga E dessa vez A gente vai com um time Muito alternativo mesmo Basicamente Os únicos titulares em campo Serão Hakimi Bremer Chesney Salah E podemos dizer que o Vlaovic Porque ele está continuando Ainda tentando ganhar Um pouco mais de ritmo Do outro lado A gente tem o Torino Que tem aí Livaja Toney Sanabria Vlasic Singo Lukic Evander Schurz Rodrigues E Vlaresden Além do goleiro de Souza É um time bom Esse time do Torino É um time de parte de cima De tabela Está na briga Mais à frente Então é um time perigoso Mas como a gente tem um jogo De Champions Em breve Melhor a gente se segurar Apesar disso Meus amigos A gente joga em casa E claro que a obrigação É toda nossa De vencer a equipe do Torino No clássico Que nós teremos pela frente O clássico de Turin Vem aí então Juventus e Torino Valendo 3 pontos E valendo a honra aqui Da região Vamos embora Salah conseguiu ganhar aqui Fica com o Meckin Ajeitou Di Maria de primeira Não pegou bem Não é de agora Di Maria não está bem Né, nos últimos jogos O goleirão defendeu É, Wander na área Ô louco, mano Eu já ia elogiar O carrinho aqui do Bremer Mas ele deu o pênalti Deixa eu ver aqui no replay É, parece que pegou, né Mas a gente nunca pode desistir Se tem Chesney no gol Hum, ele acertou o canto, mano Pior que ele acertou o canto Mas foi muito bem batido O pênalti do Torino Abre o placar no clássico Tony é o nome dele Conseguiu brigar bem demais O Vlahovic Chega cruzando Meu garoto Tocou Di Maria Meu Deus Mas o Di Maria Está com uma zica Que tem que tomar Um banho de sal grosso, mano Vem, Meckin Boa bola Vai para o chute Está lá dentro É dele, meus amigos Chaves Simons O garoto está mostrando seu valor Ele não vem decepcionando Quando está jogando Está participando bem Fazendo seus golzinhos E mostra que realmente Quem duvidou dele Não pode duvidar mais Porque Chaves Simons Está na área McTominay Tocou na frente Meckin A jogada saiu Ele tocou Para o Vlahovic Senhoras e senhores Ele está de volta Vlahovic marca E a Juventus Passa a frente No placar Jogada pelo lado esquerdo Do Meckin Acha o Chaves Simons Que dá O passe de volta Uma ótima triangulação E o Vlahovic Sabe os atalhos, né, cara Ele sabe o caminho do gol Já recebe Domina e traz para a canhota Batendo no canto Para virar o jogo Vira, vira, virou o clássico Só que eles respondem Com o Tuna E empatam o jogo De novo, velho Que clássico é esse 2x2 O Torino já vai buscando Logo em seguida O seu empate Recupera o Kostit Botamos o Cavalaria Em campo, hein Olha o Pogba com ela Tocou Para chutar Entrou Não precisa nem ser Tão bem o chute Mas precisa entrar, velho Tá lá dentro Vlahovic Ele sempre decide Está de volta, pô Voltou O homem voltou Não precisa nem estar 100% Não precisa estar com ritmo de jogo ainda O que importa Ele está em campo E a bola chegar Jogada vindo de trás ali Do Pogba Tocou Ele já domina Chutou mal Para caramba Essa é a verdade Mas foi forte O goleiro deu uma aceitada E a gente passa a frente No clássico de novo E acaba o jogo Meus amigos Depois de um primeiro tempo dramático E sairmos perdendo O Vlahovic mostra Por que a expectativa Para ele voltar Era tão alta Crava 2 E dá a vitória Para a gente No clássico Contra o Torino A Juventus Vence o clássico De Turim E dá um novo passo Rumo ao título Mais precisamente Vamos fechando o episódio Com 5 pontos de vantagem Para o vice-líder Milan 31 jogos A gente mantém a vantagem De 5 pontos Porém agora Só restam 7 rodadas E a Juventus Vai dando um passo De cada vez Mas vai se aproximando Desse título italiano Só que como vocês sabem Não é só no campeonato italiano Que nós estamos brigando Então no próximo episódio A gente já abre Com as quartas de final Da Champions Lembrando que a gente vai ter Também a semifinal Contra o Milan da Copa E nós vamos ter Nada menos que A atual campeã da Champions Atalanta pela frente Lazio Que tem um timaço Pela frente também No campeonato italiano Para tentar manter Essa nossa liderança Beleza pessoal Está se afunilando Está chegando a reta final Da temporada E está chegando a hora De você deixar o teu like Também que dá muita moral Para a gente Ajuda bastante Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho Para receber as notificações E não se esqueça De conferir aí na descrição Os links do meu Instagram Para você seguir lá Também tem a minha Twitch E se for comprar na Centauro Usa o meu código CDB10 Para ganhar 10% de desconto Também vou estar deixando aí Na descrição A sugestão de alguns produtos Para vocês Beleza Um beijo Tamo junto Até o próximo episódio Valeu E fui Tchau Tchau